um anel, uma aliança, nós encontramos também lá no novo testamento quando o filho pródigo saiu de casa quando o filho pródigo retornou para casa, o que foi que o pai deu para o filho? um, você está inteligente meu irmão, diga para quem está do seu lado, diga um anel representa a assinatura, a marca de uma família um anel simbolizava a marca de faraó, lá no livro de Daniel nós encontramos mais uma vez um rei selando o decreto o rei Dario, ele selou um decreto dizendo que não existia outro Deus, senão o Deus de Daniel e quando ele assinou aquele decreto ele colocou a marca do anel dele, eu pergunto para você amado, será que é importante ou não ter uma aliança? diga para quem está do seu lado, diga é importante ou não? pergunta, diga você tem uma aliança? Deus quer ter uma aliança contigo Deus lhe quer ter uma aliança com nós aliança ela representa algo infinito você pode olhar para uma aliança, eu glória a Deus, eu quase nunca tiro a aliança do meu dedo, mas eu vou tirar para mostrar para você aliança, você está vendo aqui, ela representa o infinito é assim que tem que ser o nosso relacionamento primeiramente com? Deus você vai olhar, você não vai ver uma marca de começo e de fim, é uma coisa infinita ela é feita de um material nobre, porque o nosso Deus é o dono do ouro e dono da prata e se eu sou filho deste Deus, eu sou herdeiro do ouro e da prata, que é do meu Deus, do meu Pai aliança ela representa um compromisso eterno diga comigo, a aliança representa um compromisso eterno a palavra de Deus nos fala aqui em Isaia 54, que Deus ele não vai quebrar a aliança que ele fez conosco eu vou dizer para você que está aqui, que fez uma aliança com Deus, aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador que daquilo que depender de Deus, esta aliança jamais será quebrada Deus ele não se esquece de nós a palavra abandono não está no vocabulário de Deus a palavra abandono está no vocabulário dos seres humanos falhos e pecadores mas Deus ele não abandona Deus ele cuida diga para quem está do seu lado, a palavra abandono não está no vocabulário de Deus diga Deus é eterno sua aliança é eterna sua misericórdia é eterna sua bondade é eterna quem recebe isso dá uma salva de palmas para Jesus aleluia eu quero que você eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite se você recebesse um prêmio na loteria quem gostaria de receber um prêmio na loteria aí misericórdia você deixaria o dinheiro no banco ou você resgataria quem resgataria levanta a mão aleluia você ganhou um prêmio amado você ganhou algo valioso você vai deixar lá ou você vai receber pergunta para quem está do seu lado diga se você ganhasse um prêmio muito grande você deixaria no banco ou você resgataria pastor pastor que está falando de dinheiro não o que você está falando pastor eu quero que você diga para mim o que é de mais precioso que Deus pode dar para alguém em primeiro lugar a salvação mas em segundo lugar sabe quem é? a pessoa amada existem duas decisões que vão poder fazer toda a diferença na sua vida existem outras mas as principais são essas a primeira delas é você aceitar Jesus como teu senhor e salvador e qual é a segunda escolha mais importante da sua vida? vem cá amor aqui a escolha mais importante da vida de um homem aleluia com quem irei me casar? eu estou feliz graças a Deus porque eu fiz a escolha certa agora diga para quem está do seu lado e você já escolheu? quantos aqui que já fizeram essas duas principais escolhas na sua vida e estão muito felizes aplaudem o senhor Jesus a palavra de Deus nos diz lá no livro de Mateus 19 6 de modo que já não são mais dois porém uma só carne portanto que Deus uniu não separe o homem é forte não é? eu vou dizer uma coisa para você que está aqui Deus é um Deus de relacionamento Deus é o dono do amor porque ele é amor e eu vou dizer mais para você amado que Deus está interessado em ver a tua vida sentimental plena com sucesso com alegria e com vitória Deus se importa com esta área na vida da gente Deus se importa porque foi ele que criou o homem e a mulher por isso que muitas pessoas sofrem nessa área por quê? porque tudo aquilo que Deus fez o diabo quer destruir tudo aquilo que é maravilhoso que Deus fez o diabo quer estragar por isso que a vida sentimental é uma das áreas usadas por Satanás para desestabilizar as pessoas não é verdade? se a vida sentimental não está tudo ok o trabalho também não está a vida espiritual fica mais para lá do que para cá a saúde é afetada também porque uma vida sentimental 100% satisfatória traz saúde para o corpo traz alegria traz sorriso traz juventude tem muita gente envelhecendo aí com essa cara fechada ô misericórdia Deus quer restaurar o teu relacionamento Deus quer te rejuvenescer Deus quer te trazer alegria vai receber no nome de Jesus pastor mas só um milagre meu Deus faz milagre meu irmão agora o que que nós temos que nos lembrar amado que uma aliança verdadeira ela só é feita na presença de Deus para um relacionamento ser pleno somente alguém pode abençoar esse relacionamento é Deus juiz não abençoa pai não abençoa mãe não abençoa tudo contribui mas quem abençoa mesmo é Deus diga para quem está do seu lado diga se Deus não estiver num relacionamento não dá certo Deus precisa estar nesse relacionamento Deus é a terceira pessoa do relacionamento Deus é a terceira pessoa do relacionamento quem quer convidar quem quer convidar Deus para entrar no seu relacionamento hoje aplauda ele bem forte aleluia glória a Deus amados amados uma aliança no casamento uma aliança no casamento ele representa um juramento uma promessa uma aliança no casamento ele representa a fidelidade representa a vida compartilhada quando uma pessoa se une a outra não existe mais o eu mas existe o nós não existe mais o meu mas existe o nosso quando alguém se une verdadeiramente no relacionamento ele tem que ter isso na sua mente primeiramente que você está se unindo a alguém por toda a vida toda a vida por isso que é muito importante eu decidir com quem eu vou me casar por isso que é muito importante que se eu estou casado eu tenho que manter casado eu tenho que lutar eu tenho que chorar me espernear ler a bíblia orar vir na igreja fazer campanha me esforçar para quando eu casar né ou se eu estiver casado que dure até a morte ai pastor é casamento também é um juramento é uma promessa você é livre para escolher amado por isso não tenha pressa jovens que estão aqui vamos buscar Deus vamos ser cheios do Espírito Santo vamos estudar vamos fazer graduação pós-graduação vamos dar muita alma para Jesus vamos deixar que Deus cuide dessa parte ai para que você não venha ter um relacionamento frustrado certa vez eu estava lendo algo a respeito de relacionamentos quando já ouviram a expressão encalhado ai levanta a mão quem já viu a expressão encalhado o que que significa uma pessoa encalhada o que que as pessoas dizem que é alguém que está encalhado temos que levantar a mão sou eu pastor não geralmente diz que encalhado é aquela pessoa que não consegue casar com alguém não é verdade? só que vamos supor amados que nós somos como um navio uma pessoa é como um navio que ela precisa encontrar um porto seguro para chegar na verdade um navio encalhado ele tem um porto onde se é chegar a expressão encalhado a expressão encalhado significa parado estagnado para o mundo não é? mas se eu e você é melhor ter um casamento encalhado num porto seguro do que ser um navio sozinho por todos esses mares a fora na verdade muitas pessoas estão solitárias muitas pessoas não acreditam mais no amor por quê? porque se frustraram porque se magoaram porque criaram expectativas porque sonharam principalmente porque agiram com a emoção do momento com a razão do momento e daqui a pouco estão aqui com um relacionamento frustrado daqui a pouco estão aqui vindo de um relacionamento que não deu certo separaram divorciaram eu quero que hoje você parta amado do início da maneira que você se encontra agora aqui chegando diante de Deus qual o passo que você vai tomar daqui em diante para ouvir essa palavra qual o passo que você vai tomar a partir de hoje ouvindo esta palavra você vai permanecer como você está procurando algo correndo atrás de algo ou você vai permitir que Deus tome a direção na sua vida eu vou dizer para você amado a palavra nos diz que o coração do homem é enganoso a paixão é algo passageiro somente o amor verdadeiro é que dura para sempre pergunte para quem está do seu lado diga você está procurando o que? diga o momento ou a eternidade muitas pessoas estão procurando o momento o momento de chegar o final de semana de sair de beijar na boca de curtir beber todas fazer zoeira mas será que é isso que Deus tem para você amado uma vida de final de semana? não Deus quer te dar uma vida feliz em plena sete dias por semana quantos querem isso? levanta a mão só aqui senhor amém o exceito toma posse na sua vida em nome de Jesus uma aliança amado ele representa muita coisa representa fidelidade hoje em dia nós vemos jovens que se conhecem há pouco tempo colocando uma aliança no dedo eu conheço pessoas aqui jovens ainda que já trocaram aliança com cinco seis pessoas meu irmão entenda a seriedade o significado que tem uma aliança quando eu tenho uma aliança com alguém eu estou unido àquela pessoa a palavra de Deus nos diz mas não são mais dois mas são uma só carne quantos jovens que estão se unindo em alianças por aí conhece a pessoa um mês já está aliançado com ela ali eu conheci um rapaz rapaz convertido uma benção e ele se apaixonou por uma menina olhou para ela e disse